Bom, como nós sabemos, os maiores heróis da DC Comics estão prestes a se reunir nas telonas. Em Liga da Justiça, nós veremos Batman e Mulher Maravilha reunindo um time de seres de superpoderosos para cumprir a ausência do Homem de Aço. Agora, a Warner Bros. divulgou uma nova sinopse oficial para a produção, que é Logo após a morte do Superman pelas mãos do Apocalipse, o vigilante Bruce Wayne reavalia os seus métodos extremos e decide reunir heróis extraordinários para montar uma equipe de combatentes do crime de defender a Terra de todas as formas de ameaça. Ao lado de Mulher Maravilha, Batman recrutou o ex-astro de futebol americano, ciberneticamente modificado, Victor Stone, o velocista Barry Allen e o guerreiro atlântico Aquaman. Juntos, eles enfrentarão Stephen Wolf, o arauto e segundo homem no comando das forças alienígenas de Darkseid. Mas Darkseid acusou seu comandante de caçar três artefatos escondidos na Terra, que seriam as caixas maternas. Bom, a sinopse não revela muita coisa de novo, o que eles revelam é que o Batman vai atrás do Ciborgue. Não é o Ciborgue que vai atrás da Liga da Justiça, como acontece nos Novos 52. Que nos Novos 52 está rolando uma confusão lá e do nada o Ciborgue vai lá, aparece e ajuda eles. Não, pelo que parece o Batman vai atrás do Ciborgue também. E com essas sinopseis eles revelaram que vai ter o Stephen Wolf, ele vai ser o vilão principal. Ele é o tio do Darkseid, se eu não me engano, e pelo que parece só lá para o Liga da Justiça 2 que vai ficar o Darkseid. Ou provavelmente no final desse Liga da Justiça vai aparecer pelo menos um vislumbre dele. Arthur Curry, I hear you can talk to fish.